Conheça o portador de garrafas para artesanatos e ganhe dinheiro com pouco investimento. Neste momento de pandemia, muitas pessoas estão dando preferência em trabalhar em casa. E para quem quer ter um ganho extra com pouco investimento, eis aqui uma sugestão que além de ser um trabalho terapêutico, você ajuda o meio ambiente, desenvolve sua arte de criatividade, reciclando garrafas usadas que ganharão destaques em decorações e dinheiro no seu bolso. Este cortador de garrafas foi desenvolvido para ser usado sem fazer esforços. Corte rápido, fácil, em 5 etapas e com segurança. Qualquer modelo de garrafa pode ser cortada, quadradas, redondas, inclusive o pescoço da garrafa. Um ajuste de 6 cm de largura a 16 cm de comprimento. A objeção só é para garrafas gravadas. Coloque sua criatividade em prática, construindo suporte de lâmpadas, vasos, porta-velas e outras decorações infinitas que vão dar destino às garrafas evitando descarte e dando beleza nas decorações e com lucro certo. E investindo pouco dinheiro. Ela se paga no seu próprio trabalho. O cortador de garrafas é fabricado com o ferro de aço inox, que inclui um hexagonal spanner. Veja a facilidade do corte, aquecendo a linha de risco feita pela máquina com água fervente e após um banho de água fria, até se quebrar em duas partes, com acabamento com lixa nas bordas e a sua criatividade em ação. Compre agora o seu cortador de garrafas e receba no conforto de sua casa, aqui pela MBS Loja Shop.